Os testes estão sendo realizados na Escola Municipal Freire de Odato, na Cango. É um teste rápido, como explica a enfermeira Simone Lottici. É um teste que fica pronto em no máximo 15 minutos. É feito através da picada do dedo, com uma lanceta. É desprezada a primeira gota do sangue que é extraída e a segunda é pingada no teste, na fita. É adicionado duas gotas do reagente e então a leitura é feita em até 15 minutos. Nem todos os motoristas podem fazer estes testes, apenas os que viajaram para áreas de grande contaminação. Mas para isso deve ser agendado pelos telefones 4635233517 991039150. Os testes foram intensificados para a Secretaria de Saúde de Francisco Beltrão ter um retrato mais fidedigno da contaminação. A gente aguarda a colaboração de todos, que é importante esse trabalho que está sendo feito para prevenir principalmente nossas famílias e quem mora aqui. Quem tiver a oportunidade de realizar esse teste é um privilégio, porque ele não é disponibilizado para toda a população. Então quem se encaixar e puder fazer, fica aí a dica da importância. Os motoristas aprovam a iniciativa, uma forma de saber e proteger as famílias. Em casa a gente mora em quatro, tem uma sogra de 72 anos e daí tem a esposa que trabalha na saúde, né? E para a gente ficar sossegado, tranquilo, que não tenha nada para passar nada para ninguém, né? Porque como a gente vai e volta, perigo de trazer e a gente não sente, porque eu não senti nada até hoje, né? Então eu espero que não sinta, né? O teste que o senhor fez deu negativo? Negativo, graças a Deus.